Atenção então, olha aí! Vou cantar duas em uma, duas músicas ao mesmo tempo, olha aí, vamos lá! LP As Paquitas, o Domingão, vamos lá! Amanhã nas boas, nas lojas, nas farmácias, no açougue! É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, pão, pão, pão Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração Azeite já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem foi e que procura A gente vem cá de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o ódio do céu E o céu brilhando com certeza A gente quer dar vida o mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, bom, pão, pão, pão É tão bom, bom, pão, pão Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É tão bom, bom, pão, pão, pão Pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, pão, pão, pão Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Saia dançando no hospício No hospital, na cadeia Vamos lá! A gente quer o azul do mundo Primeiro lugar em Moscou E o sol brilhando em Ponteira A gente quer o Davi do Mel Tão duro feito a natureza É tão bom, pão, pão, pão Quem quer pão, pão, pão Bom estar contigo na televisão Bom estar contigo no meu coração Tatiana, Pituxa, Ana Paula, Chiquita Bom, bom, bom Roberta, Priscila e Miúcha As Paquitas aqui no Domingão do Faustão